Fala aí galera, antes do vídeo começar, eu tenho uma indicação de aplicativo pra vocês. O aplicativo é o Mimo. Por ele você consegue ver lives de pessoas no mundo todo e ainda ganha dinheiro assistindo essas lives. Sério, você ganha dinheiro assistindo as lives e você pode trocar por diversas coisas. O link do aplicativo tá aqui na descrição, beleza? Passa no aplicativo, mano, baixa aí agora, faça o download aí. Se você fez o download, comentem no vídeo se você fez o download do aplicativo, valeu? Vai lá, mano, é sua chance de trocar por várias coisas, vários prêmios. Não perde tempo e baixa o aplicativo aí, valeu? Agora vamos pro vídeo, go! E aí pessoal, que feliz! Galera, sem mais um vídeo, galera, dessa vez eu tô aqui no GTA com a entrevista de Panto, mano. Eu senti muita falta no serviço de Panto, faz muito tempo que eu não jogava. E eu tô aqui com o Zé, com o Augusto, falei galera. Uh! E aí galera! E tô com essa galera incrível e maravilhosa aqui na Twitch, como sempre, que eu tô fazendo live todo santo dia. O link tá aqui na descrição, beleza? Acesse lá, twitch.com, twitch.tv, barra o Elígio, beleza? Só botar aí sim que você vai me achar, só botar o Elígio na Twitch. Tô com essa galera incrível aqui, ó. O Grande João, o Henrique, o Schneider, o Dionato, o Gamerandé, o Luan, a Tayhane, o Miguel, que eu sorteio aí do Giftcast, tá falando toda semana. O Rasek, o Necrófago, o Augustineio, um beijo Augustineio. Então o que diz dele? Rasekzão, Emmanuel Noel. Se eu tivesse na live, eu ganho salve nos vídeos? Exatamente, velho. Você vai receber um salve, vai aparecer todo vídeo, vai aparecer aqui antes, mano. Nós é ansiosa, toda essa galera aqui, o Henrique Cod, isso também tá aí. Beijo pra todos, valeu, valeu. Todo mundo que tá colando a Twitch, fazendo live todo santo dia. Então eu quero ver você aqui, tô fazendo live lá agora, mano. Tô acesso aqui, o link da descrição tá aí, primeiro link de descrição, só pra você achar. E agora vamos pro serviço, valeu? Go! Vamos, galera, vamos com o Pantinho aqui, vai sem personalizar, né? Deixei todo mundo de personalizar e desativar, pra ser honesto. Já tá gravando aí, já? Claro, mano, ué. Já pra não que as fezes? Já pra não que as fezes, já não tem serviço, você já tá atualizando as builds ali, pra os descontos ali. Cê é louco? Cês acham, galera, que eu começo a fazer drift, ensino pros amigos? Ah, mano. Se você não for preso... Preso pro quê? Beleza. É proibido, né, mano? Só faz drift e nem pista fechada. Só nem pista fechada, pode fazer drift. Sei. Barreira! Não vai dar nada, se não tiver fiscalização. Mas é muito perigoso na rua. Nossa, você que vai dar... Mano, olha o... Imagina, se faz um drift e sobra na calçada, a moto tropela cinco pessoas. Ah, que merda! O pano segura, velho! Olha isso, mano! Já caí, já fui deslizando ali, mano. Ah, os moleques já tá tudo indo que nem uns doidos já, velho. Sério que não segurou ele aqui nessa curvinha aqui? Não, curvinha não, aqui não... Não é inclinado, não é? É porque vai uns doentes. Você acelerou muito, gordo. Aí distracionou. Ah, a gente vai ter que abrir comendo a gente, Augusto. É, o Augusto tá dando aula de drift aqui agora, Elis. É, eu vou ter que abrir comendo as pessoas aqui. Vai ser pra você fazer isso aqui. Vamos lá. Consegui passar isso aqui agora. Tá assistindo os vídeos do Greg lá, fazendo drift. Volta pra ir, né? Greg. Volta pra ir, né? Tá lá de cá também? Opa! Greg, eu cresço. Vai! O John tá gritando isso no autódromo, Elis. Sim. O que é que ele ficou gritando? Volta. Calarico! Calarico! Que era uma chave pra pita! O John tá gritando, porra em mim! Porra em mim! Calarico! 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 Que doente, mano. Bora, acho que a galera aprendeu aqui, mano. Essa não desfiada aqui, invisível. Ai, 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 eu tentei ir rápido. Nossa, deu bom. Nice. Cara, é mó circuito, mano. Muito louco, tava os drift, tá ligado? Ai, tipo, a gente já tava umas horas lá. Ai, o John, pô, já vamos embora, tô com fome, velho. Tô com frio, velho. Você é mó coxinha do frio, pô. Corre com a mala toda hora, velho. Bicho, mó carioca, mano. Não consegue ver um... Um pedaço, um pouquinho de frio. Já tá tudo tremendo. O carioca bateu menos de 30 graus, já tá tremendo de frio já, mano. Meu, e o Andrade tava lá de bermuda e camiseta lá mó ceste. O John de blusa lá com frio, mano. O John querendo usar duas blusas lá, né, mano? Mó se esfregando lá em alguém lá. Eu já joguei esse serviço, Elijo. Ah, por isso, mano. O Augustino testou. Ó, o Galaneiro, mano. Mó se é o Rossi Ruitão. Pô, Elijo, se vier pra São Paulo, vamos ver se a gente acha um evento de drift, Augusto. Será que vai ter outro? Acho que sim, mano. Tinha vários streamers grandes lá, Elijo. Tava eu, Alasoca. Tava bolado. Zia, né, mano? Ah, o Zia tá no live também. É, velho. Ô, não tira a minha plataforma não, velho. O Tech Nosh tá indo pra lá. Tech Nosh, Rastad. Caraca, mano. Eu tô mó tenso aqui, velho. Eu queria ficar pra mim no suporte. Daqui a pouco vai o Lula, o Cheve, né? Daqui a pouco vai Elijo Gamer, Augusto Gamer. Sim, mano. No meio da minha live, vocês falam esses bagulho aí, tá certo. Sim, a Twitch não assistiu a Twitch mesmo, otária. Ai, velho. Ah, mas a Twitch não tem contrato com a Twitch, né, Elijo? Não, não tem. A Twitch tá vacilando aí, ó. Faz contato com a Elijo aí, ó. Contrato gordo aí. É, a galera tem que ajudar dando o CBI, né, mano? Essa galera dá o CBI do careca, mano. Ai. Vamos. Ó, Augusto, eu tô chegando, hein? Agora eu tô errando nada, hein? Eu posso dizer, Elijo. Eu tô ajudando. O que? Com o sub, né? Ah, sim, 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 sim. É. E você? Você tá ajudando? E você? Você já fez sua parte hoje aí, mano? É, mano. Pois é. Calma. Ai, Henrique. Henrique, eu quase dei um... Tô na sua bunda, mano. Caraca, a bola lá no mar. Que chatos aqui, velho. Tem que esperar os malu... Passar isso aqui. Vai. Fui. Porra, tem que esperar um de cada vez aqui, mesmo. Cai certinho na bola, mano. Como assim? Vou bolota. Vai, vai, vai. Bolota? Zé, eu gosto. Bolota. Né, Zé? Zé, eu gosto. Adoro. Winner, winner, chicken, chanel. Vai. Ele não tava lá, não? O Drifteiro? Ah. Ele tava lá também? Nos Drifts? Quem? Bolota. No Drift, não? Tava. No Drift, não. Mas só tava lá presencialmente. Caraca. Mas o Zubizinho chamou atenção, hein, Lígio? Ah, é claro, mano. O Pesinho saiu de lá, morreu baixado. A galera como? Sim. Mas já terminou, Augusto? Sério? Caraca. Como que foi atrás, Augusto? Quem ficou no colo de alguém? Ah, fiquei no colo dos caras lá. Quem ficou no colo? Ah, mano, o maluco... Olha, o time do maluco caiu. Ah, não. Mano, fodeu. Não, porque tava eu, o Andrade, o Play e o Diogo atrás. A gente foi, tipo, mais permitido. Na moral, Augusto, me assiste aqui, velho. Deixa eu ver. Ah, moleque, na moral, velho. Olha, ele caiu, o Jalex, porra, caiu. Ah, mano, fodeu a porra da corrida, velho. Ah, não, mano. Ia ter mais, velho, ia passar, velho. Nossa, cara. Você errou na rampa, Elid? Mas no carro, olha onde o carro do cara tá, Augusto. Ali, mano, ali na frente. Nooo. Ah, velho. No meio, velho, o cara tendo passarinho. Pelo menos os outros também que tão caindo, né? Pelo menos os outros também tão caindo. Vai rir, cai também, vai rir. Caiu. Tentei dar um porradão nele. Até esqueci o que ia falar, depois desse rage. Do colo de quem, você tá falando? Ah, quem foi no colo de quem? Então, não foi ninguém no colo, mas tipo, a gente tava meio amontoado, ó. Eles tavam sentando meio de banda de bunda, um no colo do outro, tá ligado, Elid? E tinha quatro pessoas na parte de trás do upzinho, Elid? Calma aí, maluco. Quem disse que o upzinho pequeno? Quem disse que o upzinho pequeno? Aí. Pô, foi assim. Foi seis pessoas no upzinho, né? Seis pessoas no up, Elid? Caralho, mano. Não é pequeno não, gordo, o carro. Rebaixado ainda. Não, tava até o talo, velho, rebaixado. A gente saiu lá do evento, mó chora boy, mano. E não pegou nada ainda, nem rolou. Respeitando pra frente. Ah, é, maluco, passei de fininha ali, velho. Você já passou na lobada, morre em choque, assim, de pegar. Saiu um gritão lá, fingindo que tinha pegado, morre em choque, hein? Não tinha uma cara. Parece um cachorro latindo. Aê, bom tempo de volta de serviço, galera. Foi muito curso esse equipe, bom tempo de volta de serviço de panta aí. Valeu, bora aí, pra segunda parte agora. Você andava um skate? Uhum. Ou o skate que andava em você, Elid? Um skate andava em mim, claramente. Vamos lá, galera. Segunda rodada, segunda rodada, quer dizer, outro serviço já. É a parte dois do outro serviço lá. Eu é. Vamos nessa, o meu tomo tá de panta aí, né, velho? Ninguém roubou, não, né? Tem o cara de brioso na minha frente. Fala mesmo. Ah, velho, mano, tá de brioso, mano. Tu nada ainda, brioso tu nada. Tu nadão ainda. Ah, o cara se jogou ali, ele foi do bem. É, não, já se joga aí já, mano. Não quero nem ver você na minha frente. Vestiu da vida. Ai, Agostinem é longe, velho. Ah, eu já joguei isso aqui também, Elid. Ah, eu já joguei isso tudo, mano. Porra. Caraca. Caraca, maluco. Você fica sem jogar GTA aí, Elid? Sim, mano. O pior é que, se eu não me engano, tipo, eu gravei. Eu gravei esses dois mapas também. Caraca. Ah, namorar, mano. Eu acho que não, acho que não. Mas faz tempo. Tipo, ano passado. Ah, tá. A galera já esqueceu já. Já, né? Beleza. Vamos. Pior que, se eu não me engano, esse mapa aqui é bem antigo, tipo, mais antigo do que eu gravei, tipo. Não, eu vi pela TMS e eu falei, caraca, eu não joguei isso aqui não. Eu falei, vou jogar. É maneiro. A galera tá falando, a galera tava com o moleque e falou, oi, Elid, pode trazer serviço antigo. Eu maior gosto de um serviço aí que ele joga de novo. Sim. O meu irmão falou que pegou o pano, mas não foi. Uhum. Uhum. Então, beleza. Tá de boa, mano. A senhora também falou que foi, não foi. É normal, mano. Tem que confirmar lá. O meu pano tá igual eu, mano. Resfriado. Seu pano é tunado, safado. Ah, você botei em mim, não foi? Batei, cai, cai, cai. Pô, eu também fui pro lado, velho. Deu ruim. Sério? Arrestaram. É, eu não fui botando lá. Eu acelerei com a minha ex-BMW, esses, antes de ontem. Turbina dela mó espirra, velho. Ela tava atrás do vizinho. Antes de ontem. Escapamento original. Ó, eu tô vendo óbvios da C18i aqui em Brasília, mano. Esse ano eu tô vendo um monte. Acho que todo mundo tá comprando aí. Tá todo mundo comprando em São Paulo. Ah, sim, um dia desse eu vi tipo umas 4, 5, mano. No mesmo dia, tá ligado? Eu olhei assim, what the fuck, velho. Morre, exportando os carros. Acho que tá chegando só a hora de comprar aí, Eligi. É verdade, mano. Tem que comprar duas BMW aqui também. Galera, ó. Ó, ó. É, Eligi, vende o casinho do HR-V. Caralho, meus dois. Não, comprei esse HR-V, dá pra comprar... Deve comprar duas em 183i, né? O HR-V é zero, né? É. Mas quanto foi o HR-V? Fala em casa, Eligi, em casa. Mano, foi, acho que 98, 97, por aí. Pô! Por que vocês compraram no HR-V? Dá pra você comprar uma M135, velho. Foi eu que comprei, mano. Foi mentira, mano. Dá pra eu comprar uma M135, Eligi. Mano. Seis caneco, Eligi. Em linha. Seis caneco. Você viraria sócio do posto, Eligi. Ah, mano. Sabe aquelas pessoas que só gostam de comprar carro novo, velho? Fazendo 4 por litro. É aquelas pessoas, mano. Tipo Brasil, eu só gosto de comprar carro novo. Não gosto de comprar carro usado. Não, mas carro novo é bom mesmo. Fala aí, Zé. É, carro novo é bom. Cheirinho, novinho. É tudo gostosinho. Deixa eu te falar que eu não gosto do cheiro de carro novo, não. Ah, sério, mano? O cheiro é meio... Da Volkswagen é mó chato. Ah, que caceta, velho. Eu vou sempre passar agora. Pô, Eligi. Deu mó linha. Dei. É, já era, mano. Meu carro mó deslizou, mano. Do nada. Já era, não. Já era, não. Você errou também? Eu vou te esperar aqui, piedade. Mas, na minha opinião... Eu comprei a BMW, gente, com cheiro de novo ainda. Você vai ocupar no Up? No Up? Uhum. 56k. No Up. É, mano. Com desconto, né? Tá ligado lá o Grand Tour que eu tava falando? O cara no grupo comprou, acho que essa semana ele pagou 61. Hein, Zé? Ah. Tô ligado. O cara lá falando lá, ele falando, esse carro aqui é muito barato, ele custa apenas 14 mil libras. Muito barato. 14 mil libras deve ser baratinho, mano. A nossa situação é diferente. Aham, mano. É, ele até falou lá no... Ah, não. Você quer spoiler ou não quer spoiler? Ele prefere o Up do que o... Pode falar, pode falar. O Golf, ele... É, ele falou que ele preferiu... Ele testou o Golf antes, ele testou o Up depois. Ele é puro, então. Não, mano. Ele falou, mano, no Up dá pra assistir muito mais a velocidade do carro, dá pra assistir muito mais o carro, muito mais leve. Ah. Aí ele falando, comparando lá com o primeiro Golf lá, que o Golf era seu carro leve e rápido. Ah, tá. Comparando com o primeiro Golf. Aham. O MK1. Ah, o... É, o MK1. Ele comparou com o MK1, ele testou lá o MK1 lá. Ah, o MK1? Ah, o MK1. Caraca, é mó antigo. Aí ele falou que o Up lembrava tudo no MK1, mano. Nossa, nada a ver. Sim, é leve. Tamanho e peso. Não, tamanho e peso, sim. Caraca, mano. Vamos... Porque o MK1 era tipo o maior carro antigo, né? O quê? 95? Acho que mais. O primeiro Golf? É. Antigasso, mano. É aquele que fara o bolinho, né? Eu lembro. O fara o bolinho. Ah, mano. Botei velocidade agora. Ah, não. É safe. Nossa, achei que ia ter que pular aqui. Caramba, xin. Esse aqui é maior que o outro, né, mano? Quer corrida? É, mano. Qualquer coisa. Ou será que é 6 minutos também? Ah, beleza. Deixa eu ver. É, falta sim checkpoints. Safe. Sim, eu tô no último aqui. O maluco gosta de botar esses bagulhos aqui, mano. De esperar, hein? Vamos. Ah, mano. Pelo menos pode essa vez. Vai, velho. Não, eu não peguei o podre que o maluco caiu na minha frente. Pelo menos pode esse aqui. Caralho, é mó funilzão, velho. Que isso, velho? Ó. Caraca. O maluco gosta do funil, hein, mano. Gosta de enfiar num buraquinho, hein? Delícia. Gostoso, cara. Ai, ai. Desce. Funilzão. O mal funilzão mais corregante aqui. Opa. Não, não, não. Sai daqui. Beleza, o Rick tá ali. Ai, vamos lá. Terceiro, velho. Beleza, o João saiu. Quer dizer, o João foi ter segundo. Vamos, velho. Na moral, pelo menos pode, velho. Vamos. Sai. Pô, o Uxha, se a gente vai sair naquela hora, eu achei que eu tinha ganhado, eu ficava em segunda, hein, mano. Eu tinha ficado mais puta bonitinho, eu e tu. Ai, velho. Sai. Sai, Rick. Ah, os caras estão com o carro tunado, mano. Só os pantão tunado, mano. Olha o seu. Ah, beleza. Vai, vai, vai. Tudo está de três, mano. Os pantão ali, velho. Tudo futunado. Meu pantinho aqui é o maior padrão. Ai. Só cai safe. Só cai safe. Pô, você é mó estoque aí, né, gente? Os caras estão muito melhor. Bom, mano. Aê. Tenho nem terceiro, velho. Deu bom. Os alunos estão se batando ali, o Rick e o cara mó disputando ali no quarto lugar, velho. Deu bom, galera. Foi muito bom matar a cidade de garras, corrida de panta. A corrida foi fácil. Da próxima corrida é uma corrida mais difícil, valeu. Mano, quiser mandar assisto pra mim, me segue no Twitter, valeu. Me segue lá. O Elidio, só precisar o Elidio no Twitter, você vai achar meu Twitter. Também está tudo na descrição. Aqui na descrição tem o meu Twitter e o Instagram. Segue lá, valeu. Se você não segue, quiser mandar assisto pra mim, trocar uma ideia, só seguir nas redes sociais, valeu. Lembrando que eu tô lá na Twitch, mandar um salvezão pra galera que tá aqui na Twitch também, ó. Galera, comenta aqui, rapidão. Rapidão, comenta aí, comenta aí, valeu. Já mandou no começo, gordo. Só pra galera falar aqui. Tem que se falar duas vezes, mano. Essa galera é linda, maravilhosa. Vocês merecem. Valeu, galera. Tamo junto, hein. Valeu, muito obrigado a todos vocês. E se você gostou do vídeo, se não like aí, se não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, mano. Beleza? E tamo junto, galera. Sabe o vídeo todos indo às 9h30, não perde, às 9h30 e a live geralmente começa às 9h30, 8h. Valeu? Valeu, a Tayhane, o Agustinem, o Miguel, o João Game, a PB aí, o Jonathan, o Samuel, o Game de XT. Valeu, galera. Muito obrigado a todos vocês, hein. Beijão, 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 valeu, até mais. E fui!